Tá bom, obrigada. 11 horas e 35 minutos, os nossos ouvintes participam o tempo todo aqui do CBN Rio e comentando alguns assuntos que a gente tá tratando, que a gente já tratou no programa, né? Festinha Junina tá na pauta aqui da nossa audiência. O nosso querido ouvinte Álvaro, que fala direto de Orlando, Flórida, Estados Unidos, tá com uma saudade de uma festa junina. Ele pensou aqui no bolinho de aimpim, na macaxeira, mandioca, imbatíveis, indispensáveis em qualquer festinha junina. Diz o Álvaro, direto dos Estados Unidos, será que ele encontra uma festinha junina boa lá em Orlando? Deve ter na comunidade brasileira, né? Com toda certeza, é só procurar que acha. Tem um pagode bom também em Orlando, um samba bom. Tente o futebol dos brasileiros, o pessoal sabe viver, né? O Flávio tá reclamando do serviço de uns sete e quatro meses, que não é de outro.